Experimentares 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 Respirar 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 Efeito 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 Empurrar 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 Revista 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 Predeiros 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 Ainda 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 Tesouro 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 TREM Experimentares Experimentares Respirar Respirar Efeito Efeito Empurrar Empurrar Revista Revista Preders Preders Ainda Tesouro Tesouro Desolado Desolado TREM TREM Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Mentira 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 Molhado 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 Costa 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 Sobre 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 Conduzir 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 Dimitri 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 Quanto 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 Cê Cérebro 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 Mentira Molhado Molhado Costa Costa Sobre Sobre Conduzir Conduzir Limite Limite Quanto Quanto Chão Cérebro Cérebro Conquistar 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 Advogado 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 Sensato 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 Diferença 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 Tambor 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 Impostar 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 Estação 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 Crescimento 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 Estátua 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 Título 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 Conquistar Conquistar Advogado Advogado Sensato Sensato Diferença Diferença Tambor Tambor Impostar Impostar Estação Estação Crescimento Crescimento Estátua Estátua Título Título Teatro Título Teatro Teatro Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Dirigir 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 Haja 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 Truc 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 Deficiente 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 Permitires 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 Chatea 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 Comunicação 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 Teatro Teatro Ao longo Ao longo Ao longo Dirigir Dirigir Haja 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 Truc 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 Deficiente 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 Permitires 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 Chatea 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 Metade 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 Barco 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 Alma 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 Independência 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 Realizar 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 Aguarde 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 Cobertura 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 Um regulho, um regulho, um regulho. Um regulho, um regulho, um regulho. contagem vidro 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 barco barco alma alma independência independência realizar realizar aguard aguard cobertura engregulho engregulho recusar contagem contagem vidro vidro gordura 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 de repente de repente de repente de repente Lógica 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 Custa 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 Custo Tribunal 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 Treinador 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 Honesto 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 Nem 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 Sino 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 Dinheiro 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 Gordura Gordura De repente De repente De repente Longe Longe Custo 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 Tribunal 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 Treinador 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 Honesto 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 Nem 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 Tem Sino 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 Dinheiro 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 Impressionante 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 Valioso 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 Golpe Aumentar 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 Remo 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 Escova 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 Golfe 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 Sujo 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 Silficu Silvia 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 Montagrower Silvia Guia 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 Impressionante Impressionante Valioso Valioso Golpe Golpe Aumentar Aumentar Remo Remo Escova Escova Golf Golf Sujo Sujo Verifica Verifica Guia Guia Movimento 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 Apreciar 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 Problema Acidente 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 Castanho 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 Bandeira 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 Aza 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 Retorna Solitário 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 Movimento Apreciar 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 Agradável 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 Problema Problema Acidente 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 Castanho 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 Bandeira 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 Asa Asa Retorna Retorna Solitário Solitário Pergar 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 Pavimentar 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 Cisne 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 Cortátil 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 Troca 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 Resultado 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Tecnologia 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 Completo 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 Mundo Mundo Pugar Pagar Pavimentar Pavimentar Cisne Cisne Portátil Portátil Troca Troca Resultado Resultado Futuro Futuro Tecnologia Tecnologia Completo Completo Mundo Mundo Máquina 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 Desaparecer 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 Tempestade 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 Sugerir 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 Cultura 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 Moeda 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 Coração 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 Apertar 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 Espero 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 Máquina Máquina Apertar 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 Sugerir Cultura Cultura Moeba Moeba Coração Coração Apertar Apertar Espero Espero Construtores 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 Limora 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 Opressão 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 mer 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 Gañar 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 Ganhar Pol 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 Boluids 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 Poluids Piramid 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 Perceber 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Construtores 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 Limora Limora Operação Operação Mar 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 Ganhar 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 Pol 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 Poluids 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 Piramid 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 Perceber Perceber Desde há Desde há Mêntz 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 Váxu 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 Estilo 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 Coro 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 Lixo 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 Pacífico 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 Cursus Curso 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 DISCURSO 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 OCIDENTAL 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 TUFON 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 MENTE MENTE BAIXO BAIXO ESTILO ESTILO CORO CORO LIXO LIXO PACÍFICO PACÍFICO CURSO 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 DISCURSO 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 OCIDENTAL OCIDENTAL TUFON 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 LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM Imenso 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 Destruir 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 Machucar 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 Paciente 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 Relatório 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 Cuidado 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 Evita 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 Tratar 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 Mistério 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 Lugar Algum Lugar Algum Imenso 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 Destruir 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 Machucar 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 Paciente Paciente Trat Relat Deja Evita Mil exercises Estado Exて Deja Construir Yo Em Deja tratar mistério mistério assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo inundar 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 menos 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 pared 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 bateria 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 em vez em vez em vez em vez em vez fonte 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 o o o o o vieta 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 assim sendo Assim sendo, inundar, inundar, menos, menos, pared, pared, bateria, bateria, em vez, em vez, fonte, fonte, escolher, escolher, ou, ou, dieta, dieta, através da, através da, através da, através da, esforço, 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 rapido, 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 rapido guerra, guerra, guerra cinza já entre 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 adormecido através da através da esforço tremor de terra tremor de terra rápido rapido guerra guerra cinza cinza já 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 entre 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 em direção a em direção a em direção a adormecido adormecido assento 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 carteira 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 carreira 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 ferramenta honestidade 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 geral 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 incrível 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 pequeno 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 assar 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 perdoar 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 assento assento carteira 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 cavalheiro cavalheiro ferramenta ferramenta honestidade 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 geral 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 incrível incrível burro pedo 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 perdoar Perdoar Jato 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 Amizade 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 Enquanto 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 Sabedoria 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 Ciaia 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 Nervoso 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 Sincer 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 Ovalha 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 Amigo Amigo por Correspondência 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 Causa Causa Jato Jato Amizade Amizade Enquanto Enquanto Sabedoria Sabedoria Ciaia Ciaia Nervoso Nervoso Sincero Sincero Ovelha Ovelha Amigo por correspondência Amigo por correspondência Causa 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 Perfeito 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 Taxa. 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 Pipoca. 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 Acreditam. 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 Bonito. 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 Objeto. 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 Reunião. 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 Reunião Oceano 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 Poder 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 Voz 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 Perfeito Perfeito Taxa Taxa Pipoca Pipoca Acreditam Acreditam Bonito Bonito Objeto Objeto Reunião Reunião Oceano 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 Poder 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 Voz Voz Cartão-Pestal 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 Nuvem 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 Vento 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 De Madeira De Madeira De Madeira De Madeira Exceto 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 Partem 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 Energia 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 Ciclo 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 Orar 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 Chorar Cartão-Pestal 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 Nuvem 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 Tempo Mem green Memiceps 쳐 Of Em Partem. Partem. Energia. Energia. Ciclo. Ciclo. Orar. Orar. Chorar. Chorar. Cintilação. 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 Portão. 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 Desejo. 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 Sentido 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 Abaixar 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 Ventilador 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 Cinzento 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 Média 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 Opinião 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 Chocar 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 Cintilação Precisão Cintilação Cintilação Portão Portão Desajo Desajo Sentido Sentido Abaixar Abaixar Ventilador Ventilador Cinzento Comédia Comédia Opinião Opinião Chocar Chocar Dentro 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 Temperatura 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 Aconselhar 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 Todo 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 Membro 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 Plena 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 Cruz 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 Descobrir 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 Fundição 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 Faço 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 Dentro Dentro Temperatura Temperatura Aconselhar 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 Membro 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 Plena 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 Descobrir Você Cobrir Fundição Ft Faço Envergonhado 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 Pia 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 Concurso 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 Calma 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 Especial 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 Estragar 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 Parece 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 Voar 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 Inteligente 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 Aria Ária 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 Envergonhado Envergonhado Pia Pia Concurso Concurso Calma Calma Especial Especial Estragar Estragar Parece Parece Voar Voar Inteligente Inteligente Ária 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 Saltar 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 Inicio 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 Lixo Produzir 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 Emperador 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 Subir 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 Cintavo 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 Sempre Reciclar 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Saltar Saltar Início Início Lixo Lixo Produzir Produzir Imperador Imperador Subir Subir Cintavo 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 Sempre Sempre Reciclar 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 Período de Férias Período de Férias Convit 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 Ciúmes 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 Rezo 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 Urama 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 Calendário 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 Breve 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Rapidez 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 Serias 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Convite 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 Ciúmes Ciúmes Rezo 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 Greve Como um ouro Como um ouro Rapidez Rapidez Serias Serias Floresta A Floresta Rapidamente 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 Cimeira 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 Cumprimentar 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 Clássico 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 Cansado 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 Alegre 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 Explicar 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Metrô Metrô Metabol 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 Presente 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 Rapidamente Rapidamente Cimeira Cimeira Cumprimentar Cumprimentar Clássico Clássico Cansado Cansado Alegre Alegre Explicar 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 Colega de classe Colega de classe Metabol Metabol Presente 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 Tornar-se 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 Sul Clima 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 Superado 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 Tipo 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 Abaixo 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 Músico 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 Tijolo 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 Direção 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 Enganação 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 Tornar-se Tornar-se Sul Clima Clima Separado Separado Tipo Tipo Abaixo Abaixo Músico Músico Tijolo Tijolo Direção Direção Enganação Enganação Língua 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 Distância 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 Nacional 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 Uivo 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 Capitão 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 Nível 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 Compromisso 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 Prefeito 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 Senhor 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 Pintura 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 Língua Língua Distância Distância Nacional Nacional Uivo Uivo Capitão Capitão Nível Nível Compromisso Compromisso Prefeito 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 Senhor Senhor Pintura Pintura Sistema 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 S simpler Séc beacon Séc dun Sécurn Séc dun Século Mostro 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 Norte 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 Sorte 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 Visão 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 Personalizadas 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 Silêncio 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 Diamante 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 Escritório 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 Sistema Sistema Século 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 Monstro Monstro Norte Norte Sorte Sorte Visão Visão Personalizadas 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 Silêncio 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 Diamante Diamante Escritório 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 Salve 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 Tráfego 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 Biscoito 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 Decidir 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 Excelente 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 Avenida 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 Brilhante 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 Mordida 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 Roubar 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 Gelo 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 Salve 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 Tráfego 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 Biscoito Biscoito Decidir Decir Decidir Decidir O do 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 C Diz Cabo Levante Şimdi Adobe Avenida, Avenida, Brilhante, Brilhante, Mordida, Mordida, Roubar, Roubar, Gelo, 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 Colômetro, 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 Ficção, 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 Poucos, 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 Algum Lugaz, Algum Lugaz, Algum Lugaz, Algum Lugaz, Vencimento, 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 Dificilmente, 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 Liberdade, 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 Experiência, 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 Semente, 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 download, A medida A medida A medida A medida Kilómetro Kilómetro Ficção Ficção Poucos Poucos Algum lugar Algum lugar Vencimento Vencimento Dificilmente Dificilmente Liberdade Liberdade Experiência Experiência Senhante Senhante A medida A medida Terra 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 Fim 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 Pots 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 Importam 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 Pesado 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 Preencher 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 Frase 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 No exterior No exterior No exterior Certamente 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 Verdadeiramente 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 Terra Terra Fim Fim Pote Pote Importam Importam Pesado Pesado Preencher Preencher Frase Frase No exterior No exterior Certamente Certamente Verdadeiramente Verdadeiramente Toque 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 Tumelo 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 Cavalo 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 Cintuas Cintuas Simples Simples Falhou 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 Borda 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 Facto 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 Condutor 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 Largo 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 Espalho 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 Espelho Toque Toque Túmulo Túmulo Cavalo Cavalo Simples Simples Falhou Falhou Borda Borda Fracto Fracto Condutor Condutor Largo Largo Espelho Espelho Sinto 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 Difícil 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 Pato 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 Estrangeiro 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 Milhão 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 Lápis 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 Banheiro 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 Pavaria Pavaria Val 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 Exterior 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 Sinto Sinto Difícil Difícil Pato Pato Estrangeiro Estrangeiro Milhão Milhão Lápis 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 Banheiro Banheiro Padaria 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 Val Val Exterior 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 Caridade 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 Humano 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 Pinista 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 Culhaita 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 Tradicional 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 Desastre 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 Queimar 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 Entigar 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 Seguem 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 Fertiu 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 Caridade Caridade Humano Humano Pinista 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 Culhaita 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 Tradicional 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 Desastre 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 Queimar 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 Entigar 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 Seguem 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 Fertiu 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 Cortina 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 Biblioteca Biblioteca Minha 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 Piloto 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 Apesar 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 Científico 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 Avião 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 Braço 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Amado 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 Cortina 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 Biblioteca Biblioteca Milha Milha Piloto 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 Apesar Apesar Científico Científico Avião Avião Braço 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Amado Amado Cadaia 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 Lida 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 Além de Além de Além de Além de Além de Rota 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 Entrar Em erupção Entrar Em erupção Entrar Em erupção Entrar Em erupção Linha 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 Prata 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 Charlatão 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 Formato 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 Cadeia Cadeia Lida Lida Além de Além de Rota Rota Entrar em erupção Entrar em erupção Linha Linha Prata Prata Atual Atual Charlatão Charlatão Formato Formato Continuar 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 Organização 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 Chauvin Torre 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 Que faz? Que faz? Que faz? Café Prisão 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 Propósito 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 Canduru 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 Corredor 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 Caro Continuar Continuar Organização Chuva Torre Torre Café Café Prisão Prisão Propósito Propósito Canguru Canguru Corredor Corredor Caro Caro Oriental 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 Rocha 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 Quadrinho Quadrinho Maravilha 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 Juiz 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 Feio 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 Antigo 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 Picante 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 Trimestre 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 Fada 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 Oriental Oriental Rocha Rocha Quadrinho Quadrinho Maravilha Maravilha Juiz Juiz Feio 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 Antigo 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 Picante Picante Trimestre Trimestre Fada Fada Suponha 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 Deus 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 Em vez de 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 Chantar 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 Fantasma 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 Postar 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 Culpa 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 Ladra-o 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 Futebol 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 Proprietário 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 Suponha Suponha Deus 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 Em vez de Em vez de Em vez de Chantar Chantar Fantasma 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 Bastar 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 Culpa 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 Ladra-o Ladra-o Futebol 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 Proprietário 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 Multidão 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 Fresco 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 Ávido 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 Estudiam 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 Pressione 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 Lento 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 Porcento 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 Aeroporto 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 Batida 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 Frango 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 Multidão Fresco Fresco Ávido Ávido Estudiam Estudiam Pressione Pressione Lento Lento Porcento Porcento Aeroporto Aeroporto Batida Batida Frango 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 Pressione Trude Trude Prue Trude 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 Tchau, tchau.